Bem-vindos, Albo da Gnerd! Hoje eu vou trazer as séries mais aguardadas para o mês de dezembro, então fica ligado aí! E no dia 5 de dezembro vai estrear a sexta temporada de Vikings, no Fox Premium. E essa é a sexta e última temporada de Vikings. E aí metade da temporada vai ser lançada em dezembro e os outros dez episódios em 2020. Nesse dia vai rolar um episódio duplo de duas horas de duração. E eu tô atrasada nessa série, mas eu pretendo correr para pegar a nova temporada porque eu amo demais essa série. E no mesmo dia vai estrear Apocalipse V, primeira temporada na Netflix. E com a liberação de um vírus, uma misteriosa doença transforma as pessoas em vampiros e ameaça o futuro da humanidade. E põe dois amigos em lados opostos ali da disputa. Aqui o Dr. Luthor Swan, ele tenta descobrir mais sobre o vírus enquanto o amigo dele se torna o líder dos vampiros. O ator principal da série é o Ian Summerhalder, que interpretou o Damon Salvatore do Vampire Diaries. Eu fiquei um pouco em dúvida ali com essa série, mas eu resolvi colocar nesse vídeo como uma possibilidade de série para assistir em dezembro. E essa série é inspirada nos quadrinhos V Wars do Jonathan Maberry e do Alan Robinson. E no mesmo dia estreia Namorado de Natal, primeira temporada na Netflix. Cansada dos comentários sobre a vida dela, Joanne tem 30 anos e ela resolve encontrar um namorado em 24 dias para apresentar para a família dela no dia de Natal. Pelo trailer, parecia ser uma série bem gostosa de assistir. No dia 6 de dezembro estreia Reprisal, primeira temporada no Hulu. Aqui nessa série, Catherine Harlow, ela foi agredida até quase a morte por um grupo de criminosos. E quando esse mesmo bando sequestra o sobrinho dela, ela se enfurece e começa um plano de resgate e vingança. E no elenco também tem o Rodrigo Santoro. E no mesmo dia estreia Truth Be Told, primeira temporada na Apple TV+. E aqui nessa série, a Poppy Parnell, ela tem um podcast sobre crimes reais. E quando ela começa a investigar o caso do serial killer Warren Cave, um cara que ela já tinha incriminado, ela percebe que ele pode ser inocente. E no elenco tem a Octavia Spencer, que eu adoro. E no mesmo dia estreia The Marvelous Mrs. Maisel, terceira temporada no Prime Video. E aqui a Meade e a Suzy, elas estão em turnê e elas vão aprendendo cada dia mais como funciona o show business. E o Joe, ele apoia a Meade, mas ele segue os planos dele. E eu quero muito ver essa nova temporada, que eu também amo essa série. E no mesmo dia também estreia Virgin River, primeira temporada na Netflix. Aqui uma enfermeira se muda pra Los Angeles, pra uma cidadezinha, pra recomeçar a vida. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imaginava. E esse drama romântico me chamou bastante a atenção. E no dia 20 vai ter a estreia de The Witcher, primeira temporada na Netflix. E aqui a gente vai acompanhar a história do Jared Hivia, um dos últimos bruxos restantes da Terra. Tem muitas habilidades sobrenaturais e ele vai caçar monstros e criaturas pra salvar a humanidade. É bom observar que a série é baseada nos livros do Sapkowski e não necessariamente nos games. O próprio autor já comentou que os games não fazem parte da história oficial. E ele mesmo nem participou do desenvolvimento. E no elenco da série também tem o Henry Cavill. E alguns críticos que já conseguiram ter acesso antecipado aos primeiros episódios da série, eles todos elogiaram bastante o resultado. No dia 24 também estreia Perdidos no Espaço, segunda temporada na Netflix. Eu tô animada pra conferir a segunda temporada dessa série, já que eu curto bastante a ambientação e o tema. A primeira temporada é okzinha, então vamos conferir essa segunda temporada. E no dia 26 estreia Você, segunda temporada na Netflix. Eu confesso que eu fiquei meio em dúvida se eu colocava essa série aqui nesse vídeo ou não. Porque eu detestei a primeira temporada, achei que o roteiro forçou muito. E assim, tinha algumas cenas pouco críveis, mas esse é um assunto que me interessa bastante. Então eu resolvi colocar aqui no vídeo, porque eu pretendo assistir a segunda temporada e ver o que eu acho. E é bom lembrar que nesse mês de dezembro vai ter o The Game Awards. E aqui no canal a gente tá fazendo um bolão valendo um gift card de 200 reais. Ou da PSN Brasil ou do Xbox Brasil. Então confere o link aqui na descrição desse vídeo. E aí pessoal, nesse mês de dezembro aí, qual série que vocês se animaram mais? Então assim, não esqueçam de dar um like nesse vídeo e até a próxima!